E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre o spoiler das notas no pet do dia 14 do set. Espero que vocês gostem, bora pro vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês sharem o like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações pra não perder nada. Se você puder compartilhar o vídeo eu agradeço demais, então vamos lá rapaziada. Bom, desculpa primeiro, esse vídeo tá saindo um pouco tarde, tá? Eu tô gravando ele aqui umas 2h30, 2h40, mais ou menos. Então foi mal, porque eu tava viajando, acabei de chegar exatamente agora e eu já tô gravando pra vocês, então foi mal aí a demora, beleza rapaziada? Bom, a primeira coisa que tá chegando pra gente é o novo boss, o boss de campo, o Black Shadow. Esse boss foi adicionado faz muito, 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 muito tempo. Esse boss é esse cara aqui, esse Sombra Negra aqui. Então ele fica ali perto de Kaplan, aos redores do Kaplan ali, perto de Saunil, mais ou menos ali no spot de Saunil. E ele fica voando, ele tem uma mecânicazinha, se eu não me engano são 2 ou 3 voos, aí depois você derrota realmente ele. Ele tem essa aparência de dragão, então ele fica sobrevoando, ele reaparece depois de um tempo. O Sombra Negra com feridas fatais reaparecerão aleatoriamente, Baleno, Serendia e Calfion. Então você tem aí alguns renascimentos dele, né? Então basicamente é isso, vai chegar esse novo boss de campo amanhã pra gente, tá? Espero que ele seja interessante, vamos fazer ele com certeza, tá? Então a próxima adição aí é o suprimento de magia pura, tá? O pergaminho escurecido e também os requisitos de dano mínimo aos chefes de mundo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, as magias puras elas foram bufadas, então agora você tem 100% de chance de receber loot quando o trabalhador volta, né? Então agora ele foi diminuído o tempo, foi aumentado o loot, agora o loot é 100% e também a base do loot que você ganha, a divisão aumentou em 4 vezes em comparação com a anterior. Então de modo geral vocês vão ganhar muito mais magia pura provindo dos nodes, beleza? Já continuando nesse mesmo patch aqui do Global Lab, a gente tem também a adição do dano mínimo ao boss, tá? Então você agora tem que dar 0,01% da saúde compartilhada de cada chefe mundial em todos os servidores. Então você vai ter que bater no boss, não tem só aquele hitzinho que acabou, você vai ter que ficar batendo no boss pra você receber loot. Não sabemos exatamente quanto é 0,01%, quanto de saúde exatamente é, quanto de dano exatamente é isso. Então, bata. Quando o boss nascer, só vai batendo e é isso, tá ligado? Não adianta mais ficar só olhando pro boss porque você provavelmente não vai receber mais loot, então agora você só recebe loot que você der no mínimo 0,01% da saúde do boss. Beleza? Show de bola. E também agora a gente tem o buff das cafras, rapaziada. Sim, as cafras foram bufadas, o buff vai chegar amanhã. Tanto as cafras provindas de quest, tá? Então você tem toda a questline aqui bufada em todos os spots. Você tem spots de valência e dopando um pouco mais de cafra, agora com cafras, tá? Então você tem aí uma base de cafra hora, de 5 a 10 cafras hora, tá? Em uma base de 1 hora aí lá, mesmo no início de valência. Então é uma parada bem bacana. A gente tem o buff de todas as quests que você pega, tanto buffs de pó, né? Então você tem a diária aqui, por exemplo, com o Nidhi, que dá 1 pó de espírito, agora vai dar 25. É muita coisa. Você tem algumas quests como Akma, por exemplo, que são diárias que antes dava 1 pedra, agora dá 5 pedras cafras. Istria, enfim, todo o território de valência aqui. E a gente tem os buffs em outros territórios que já davam uma quantidade de cafras aceitável. Agora dá mais ainda. Então, por exemplo, turos lá, que a galera já fazia uma quantidade de cafras legal. Agora você tem 5 diárias dando muito mais cafras do que o comum, né? Então 3 cafras aqui, com 10 pós. Aqui saiu de 1 para 3. Aqui saiu de 2 para 5. Aqui saiu de 1 para 3. Então é um buff significativo na questão de cafras mesmo, né? Então todos os locais, Fazenda Manchão, Floresta Manchão. Os spots de Camasílio também, Floresta Manchão. Pra Daria Narvan, lá nos Ronaros. Os Ronaros já é um, vamos dizer assim, um spot que já dá bastante. Inclusive, são missões repetitíveis que você vai pegar aqui. Então tem uma repetitiva que dá 5 cafras. Outra que dá pó, pó, pó em bastante quantidade. Então você tem spots que estão muito buffados em relação à cafra. A cafra vai tender a dar uma quedazinha de preço, principalmente agora que a galera sabe que vem. Já sabe que vai ter uns fogueteiros, né? Mas ela vai se regular num preço aí um pouco mais baixo do que agora está. Mas, né? Esperamos que não muito. Beleza? Então, por último aí é o cordão de embalagem de serviços pesados. Que permitirá você embalar 10 caixas de cozinha imperial e alquimia imperial por vez. Então a gente, basicamente é o seguinte, você vai fazer duas questlines. Uma pra alquimia, uma pra culinária. E você vai ter acesso a um acordo que você vai pegar, se não me engano, no NPC de materiais. Amanhã eu falo direitinho na nossa do pet com detalhes. Qual é a questline, qual o nome da quest, o que é que você precisa e tal. Mas, basicamente, você vai agora empacotar 10 imperiais de uma vez só. Então, em vez de você empacotar uma por uma, você empacota 10 em 10. O que facilita demais, 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 demais o trampo de quem está fazendo imperial. Lembrando que a imperial é uma excelente coisa para qualquer pessoa que esteja jogando Black Desert no momento. Então, se você não faz, mano, se você não faz nada, pelo menos entrega a imperial. Pelo menos de culinária. Tem um guia aqui no canal falando sobre a entrega de culinária de mestre. É só fazer a mesma coisa até chegar em guru. Hoje em dia, em guru é muito realidade. Bem tranquilo de chegar, tá? Então, pega em guru, mano. Você compra a refeição e entrega no NPC e você já ganha uma granazinha acumulada bem significável, beleza? Então, tanto de cozinha quanto de alquimia. O de alquimia já não é muito bom, a imperial depende muito do reagente ali, da porção que você está fazendo. Então, eu já não recomendo muito, mas a de culinária eu faço e indico. Façam aí, rapaziada. Beleza? Show de bola. Amanhã a gente vê quais os eventos que estão chegando para a gente. Provavelmente tem algumas mudanças e provavelmente eu vou fazer um videozinho sobre alguns spoilers que estão surgindo da Wakrin da Corsaria, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dê seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado. Valeu, falou, até a próxima e tchau, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho